Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, muito prazer. Meu nome é Mari E hoje estamos aqui para planejar a semana do dia 17 até o dia 23 de abril de 2023 Então, para começar, eu estou usando o caderno inteligente médio É o Planeta Sof e ele tem essa capa muito linda Eu estava usando o meu caderno de embaixadora, só que eu resolvi colocar os refis que não estavam preenchidos aqui Então vou fazer o seguinte, vou pegar para vocês o meu caderno de embaixadora, que é esse aqui Também no tamanho médio e vou pegar a página que tinha ficado da última semana que eu planejei Então faz um tempo que eu não planejo porque, enfim, acabei não gravando vídeo esse mês Não muitos, pelo menos, e aí acabei não gravando o planejamento E aí vou pegar uma semana qualquer aqui, como esse aqui não está preenchido Não, não é verdade? Peraí, eu tenho que pegar outra página aqui, ó Ah não, se bem que não preciso não, posso usar essa aqui mesmo Tá, então vou fazer o seguinte Vou pegar essa outra folha aqui e a gente vai usar essas duas para fazer o planejamento Então eu vou começar, como sempre, colocando as datas Então dia 17, segunda-feira, aí é dia 18, 19 e assim vai Esse planner é não datado, então você pode começar o dia que você quiser 22 e 23 E aí uma outra coisa que eu vou fazer também, eu vou pegar minha régua aqui e vou fazer uma divisão Eu gosto de fazer essa divisão pelo seguinte motivo Eu gosto de anotar aqui em cima que horas eu fui dormir, que horas eu acordei Então vou fazer esse espaço aqui E uma coisa que facilita é que esse refio é pontilhado, né? Então dá para ver exatamente onde você vai posicionar a sua linha Então eu vou colocar aqui no sete, mais ou menos, a divisão E eu vou fazer a mesma coisa na outra página Então, ó, são quatro aqui E aqui vão ser sete Aqui assim Então a primeira coisa que eu vou marcar é que dia 21 é um feriado Então eu já vou pegar minha caneta vermelha Qualquer informação que vocês quiserem sobre as canetas, tá? Vai estar na descrição Então eu vou colocar aqui que é feriado Ainda bem, né? Adoro quando é feriado E aí eu vou colocar também os desenhozinhos de sol e lua Que é para eu anotar que horas eu dormi e que horas eu acordei Eu gosto de ter esse controle só porque eu gosto de olhar depois quanto tempo eu dormi, né? Para saber se a minha produtividade estava baixa em um certo dia porque eu dormi pouco Ou se eu estava de mau humor porque eu dormi pouco Mas isso é realmente não muito importante É só para eu ter um certo controle Então pronto, sábado e domingo Sábado e domingo depois eu vou acrescentar também E aí aqui vai ser a linha das tarefas Então eu vou colocar aqui tarefas E tarefas Eu tinha uma reguinha do Caderno Inteligente Que era ótima para fazer o desenho de quadradinho Mas eu não sei onde eu coloquei ela Então depois eu vou ter que achar para continuar usando Mas enquanto eu não acho Eu tenho uma outra reguinha aqui Que é essa aqui Que eu vou usar para fazer uns quadradinhos Ela não é tão boa porque os quadradinhos são um pouco grandes Ou muito pequenos Então é um problema Mas é um problema que a gente vai ter que trabalhar com ele Olha, pelo menos fica bonitinho Já vou colocar aqui então tarefas e aqui são eventos E aqui também eventos E aí eu vou colocar o seguinte Vou começar pelos eventos que costumam ser mais fáceis Segunda-feira a primeira coisa que eu tenho é nove horas da manhã Fisioterapia E isso se repete para quarta e sexta também Então vou colocar aqui já Eu não costumo ter nada antes disso Porque realmente como é de manhã Eu não costumo conseguir fazer nenhuma reunião Nem coisa do tipo antes da fisioterapia Então de evento eu acabo não tendo nada E aí na segunda-feira tem a fisioterapia Aí dez e meia eu tenho uma reunião Então deixo aqui colocar reunião de projeto Do trabalho E aí onze horas eu também tenho outra reunião E depois disso mais ou menos às cinco Eu vou colocar aqui para ir para a academia Terça-feira eu tenho uma reunião de planejamento E aí eu tenho também uma reunião uma e meia E no final do dia eu tenho natação às seis e quinze E essa natação aqui eu tenho na quinta-feira também Mas a gente vai chegar lá Aí quarta-feira que mais que eu tenho? Às onze eu tenho uma reunião E a princípio é só isso Quinta-feira eu tenho uma reunião Oito e meia Oito e quarenta e cinco na verdade E aí nove e meia eu tenho um webinar E às dez eu tenho uma reunião Sexta-feira é o dia que eu tenho mais tranquilo assim Mas nesse caso é feriado, né? Eu não vou ter nem fisioterapia Vou cortar aqui Porque é feriado Esqueci que era feriado Fui colocando coisa aqui Então, beleza Ops, um cabelo Então, beleza Era isso aqui Vou adicionar aqui na quarta-feira Às dezoito horas A academia Um pouco mais tarde Porque eu devo ir para o escritório esse dia Na quinta Seis e quinze eu tenho natação Como eu tinha falado antes E na sexta não vai ter nem Acho que não vai ter nem academia Então até esqueci desse ponto Eu deveria ter me planejado para isso Mas tá bom Vou colocar então Mais alguns quadradinhos aqui Para as minhas tarefas Pronto A primeira tarefa que eu tenho aqui Na segunda-feira É completar as minhas horas Então, o sistema de horas do trabalho Aí eu também preciso revisar algumas tarefas Que eu vou fazer de manhã Antes da minha fisioterapia Eu preciso terminar um fluxograma Que eu estava trabalhando Aqui na terça-feira Eu preciso Falar com uma pessoa Sobre uma documentação do projeto Aqui na segunda-feira Eu também tenho que cobrar uma documentação E eu vou tentar marcar o meu raio-x dos dentes Para poder ver como é que está e tal Se eu vou tirar o siso Se eu não vou Então fazer isso E também Acho que terça-feira Eu vou marcar as minhas férias Eu preciso de férias Estou precisando já Já posso tirar Então vou marcar as minhas férias Por enquanto São essas as minhas tarefas E ao longo da semana Eu vou preenchendo os quadradinhos Conforme vão aparecendo novas tarefas Aqui do lado Tem um painel Que eu chamo de painel de foco Então se eu tiver Algumas tarefas específicas Que não tem data Assim, dia para fazer Eu posso colocar aqui Então, por exemplo O raio-x do dente Posso colocar aqui Eu tenho que buscar O meu laudo Que eu não busco Tem mais de dois meses Eu acho Eu preciso resolver isso Enfim Esse é o planejamento Por enquanto Sábado E domingo Eu não tenho nada Assim marcado para fazer Mas pode ser Que eu tenha um encontro Com amigos No domingo Aí eu vou organizando isso Enfim Esse é o planejamento Dessa semana Eu espero que vocês tenham gostado Para a semana que vem Eu vou colocar mais coisas Só porque hoje Eu queria que fosse Mais ou menos rápido Enfim Foi isso Um beijão E até o próximo vídeo Um beijão Tchau, tchau